Item de número 6. Processo 48.500.0058.43.2016.63. Trata-se de complementação da decisão contida no despacho 3.501 de 2017, por meio do qual foi dado provimento ao pedido de reconsideração, interposto pela Energibras Energias Renováveis Limitadas, em face do despacho 3.021 de 2016, relativo ao prosseguimento do leilão 9 de 2015, denominado o 2º LER de 2015. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos. Na 39ª reunião público-ordinária realizada em 17 de outubro de 2017, proferi voto que analisou o pedido de reconsideração, interposto pela Energibras Energias Renováveis Limitadas, em face do despacho de número 3.021 de 2016, quem possibilitou o prosseguimento individual da recorrente do leilão 09 de 2015, o 2º LER de 2015. Na ocasião, a diretoria decidiu, através do despacho 3.021 de 2017, conhecer e, no mérito, acatar o referido pedido de reconsideração, com vistas a deferir o pleito de prosseguimento individual da empresa no leilão 09 de 2015, o 2º LER de 2015. Em 29 de novembro de 2017, a CEL, através do memorando 79, indicou a existência de dúvidas acerca da extensão da decisão da diretoria. A dúvida consiste em saber se os pedidos da requerente foram acatados apenas parcialmente ou na íntegra pela diretoria. Diante da consulta realizada pela CEL, entendo imprecedível e a apresentação do seguinte esclarecimento. A decisão da diretoria se deu no sentido do deferimento integral do pedido de reconsideração da requerente, isto é, a CEL deve instruir o processo para encaminhamento ao Ministério da Minas e Energia, para que seja concedida a autógrafa de autorização à Energia de Brás para a implantação da UFV Fazenda Esmeralda, bem como deve-se arquivado o processo referente à execução de garantia de participação aportada pelo consórcio Energia de Brás e Co-Energia. Portanto, retifico o dispositivo do voto e, consequentemente, o despacho 3.015 de 2017, pelo seguinte texto. Diante do exposto que consta no processo 48.500.005843.2016, dígito 63, voto por conhecer o pedido de consideração interposto pela Energia de Brás e a Energias Renovadas Limitada, em face do despacho 3.021.2016, e no mérito dali integral o provimento com vistas a deferir a habilitação da empresa no Lilão 09.2015, o segundo led de 2015, revogar a decisão de execução da respectiva garantia de participação apresentada, com substanciada o despacho hora recorrido, e encaminhar o processo ao Ministério da Energia para que seja concedida a autógrafa de autorização à Energia de Brás para a implantação da unidade fotovoltaica Fazenda Esmeralda. É o voto retificado. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que, feito o esclarecimento, o voto retificado fica no sentido de conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Energia de Brás e a Energias Renovadas Limitadas, em face do despacho 3.021.2016, e no mérito dali integral o provimento, com vistas a definir a habilitação da empresa no leilão 9.2015, segundo o LER 2015, revogar a decisão de execução da respectiva garantia de participação apresentada, com substanciado no despacho hora recorrido, e encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia para que seja concedida a outorga de autorização à Energia de Brás para a implantação da UFV Fazenda Esmeralda. Próximo item.